Alô amigo que segue as redes sociais do Ponta Porém Forma, nós estamos aí nos nossos canais no Facebook, no YouTube e também no Instagram e estamos na Serro Coreia FM 91.5 dos nossos mais de 150 mil seguidores. Legal estar com você e eu sempre coloco, adoro fazer entrevistas, mas o entrevistado hoje é muito bonito né, eu cortei, falei não tem esse negócio da minha mulher entrevistar esse cara não. Nós estamos aqui com o Guilherme Madruga, jogador do Botafogo de Ribeirão Preto e é o cara que está sendo indicado para o gol mais bonito do mundo né, e aí Madruga, prazer te conhecer e gostaria que você falasse um pouquinho de você para a galera que nos assiste conhecer um pouco mais de você, do Madruga. O prazer é meu, muito feliz de estar falando com vocês, Ponta Porém Forma, e é muito gratificante para mim né, estar concorrendo a um prêmio desse, de nível mundial. E é algo que, vou falar que eu nunca sonhei com isso né, eu sonhei sempre em seleção brasileira, estar entre os melhores, mas não de fazer o melhor gol. Então é algo novo que eu estou vivendo assim, estou ansioso que saem em dezembro os três finalistas né, e em janeiro é o prêmio, então eu estou ansioso nessas férias e acredito que for da vontade de Deus, vou estar concorrendo aos três melhores e se Deus quiser vencer esse prêmio. É interessante que esse dia no jogo do Botafogo a gente estava, eu estava ligado, até agora há pouco eu estava assistindo aí o Flamengo e o Atlético, a gente está sempre ligado nos canais que falam de futebol, porque eu vim do futebol, fui atleta, fui técnico, tinha minhas escolinhas de futebol, e é muito legal a gente ver a forma como você atuou ali, no primeiro gol de bicicleta assim, foi algo inacreditável né, você dá até na hora o narrador falou, esse cara é louco, dá uma bicicleta no meio do campo praticamente de fora da grande área. Como é que surgiu aquela ideia naquele lance, o que passou na sua cabeça? Então lá dentro é algo bem rápido que a gente decide né, milésimos de segundos, e ali acho que eu tomei a decisão certa, foi um recurso que eu tirei da cartola, que eu estava entre dois marcadores e virei a bicicleta, eu acredito muito que Deus me abençoou naquele momento, foi algo que eu deveria fazer e foi uma visibilidade muito grande que me deu esse gol né, então acho que foi algo muito feliz na minha vida que aconteceu. E foi legal, aí no segundo jogo, até o narrador falou, você lembra do Madruga, aquele que fez o gol de bicicleta, ele fez outro gol, dá uma olhada aqui, foi aquele gol que a bola chegou em cima da risca do meio de campo e você bateu aproveitando o goleiro, estava um pouquinho longe do gol e foi feliz de fazer aquele gol né, o gol que o Pelé não fez né. É, esse eu fui muito feliz, esse eu gostei bastante, que eu consegui ver a bola indo para o gol né, já que saí para comemorar, e foi para falar que não foi sorte o primeiro gol né, consegui fazer esse gol do meio campo, e foi mais um momento muito feliz também, já brinquei também, o pessoal brincou, papai do Novo Horizontino, que os dois gols foi contra o Novo Horizontino né, o Jordi falando que o Jordi vai ter pesadelo comigo, que os dois gols também foi no Jordi, goleiro do Novo Horizontino, então foi uma brincadeira à parte também, mas foi mais uma tarde né, muito feliz, mais um jogo muito feliz, que também, algo que o Pelé não fez, então algo inacreditável para mim. Agora a gente tem que falar quem que é você né, o Madruga começou jogando aonde, nasceu aonde, conta um pouquinho da sua história para o ouvinte, para o telespectador, saber um pouco de você. Eu sou criado em São Gabriel do Oeste, no interior daqui do Mato Grosso do Sul, eu joguei sub-11 aqui no estado só, sub-13 né, que eu tinha 11 anos ainda, e depois com 15 eu saí para Minas, meu primeiro clube foi o Zipa em Patinga, depois no interior de São Paulo, perto ali de Mirassol, o clube é Tanabi mesmo, e eu fui para o Desportivo Brasil, onde eu fiquei 5 anos, até chegar no Botafogo com 22, e eu estou um ano lá no Botafogo, eu ganhei um cara bem rápido assim, não troquei de clube, não cheguei em clube grande, mas ainda pretendo e trabalho muito para que isso aconteça. A gente sabe que hoje no futebol brasileiro, a grande importância para o jogador, o jogador ele se torna importante, se ele tem um bom empresário para saber colocar você na boca ali num time bom, como é que é o seu empresário, fala do seu empresário um pouquinho para nós. Sim, hoje eu estou com um empresário muito bom, só que até chegar a um momento assim que os empresários me vissem, foi difícil, acho que meu primeiro empresário é meu pai, né, que ele que lutou comigo. Não foi o pai zábio. É, ele que me levou, ele que me carregou em todos os momentos, ele que investiu em mim, então sou muito grato a ele primeiramente, e depois quando as coisas estavam mais fáceis e assim, estavam mais apresentáveis, apareceu esses mesmos empresários, que eu estou no terceiro empresário assim, os outros dois não deu certo, e nesse eu estou muito contente, que é lá de Piracicaba, Casa Soccer, e eles me deram essa oportunidade assim, lógico que eu apresentei um bom futebol lá no Desportivo Brasil, mas eles que abriram essa porta para mim também, a gente trabalhando junto, e acredito que as coisas melhores vão acontecer ainda, é só o começo da minha carreira, e eu sou muito contente, né, da Casa Soccer com o Luizinho, que é o chefe da empresa. Hoje no futebol, depois da Lei Pelé, algumas mudanças aconteceram, né, e as passagens dos jogadores pelos clubes, elas se tornam assim mais rápidas. Como é que é a sua história no Botafogo? O seu passe pertence ao Botafogo? O seu passe pertence ao empresário? Como é que é isso aí? É do Desportivo Brasil, né, 100%, mas eu estou emprestado ao Botafogo, ainda não oficializou a compra, mas está tudo encaminhado assim, então daqui para frente, daqui a um tempo eu vou ser do Botafogo oficialmente, e é isso, né, foi esse um ano e agora mais três anos de contrato. É interessante se falar que nós aqui do Mato Grosso, hoje nós temos um jogador lá no São Paulo, que é de Japorã, eu esqueci até o nome dele, que mesmo sendo de São Paulino eu esqueci o nome dele, e você está lá no Botafogo com grandes oportunidades, depois que você começou a aparecer na mídia, depois que apareceu os seus gols, todo mundo falar de você, já apareceu algum clube, alguém já conversou com seus empresários, como é que está isso aí? Sim, está rolando bastante boato, já rolou boato de time da Série A, já rolou boato da primeira divisão de Portugal, então eu estou esperando também essas férias, esse tempo, para analisar, ver o que é melhor para mim, para minha carreira, para minha família, para os empresários, espero decidir, espero que seja algo bom, algo bom que vai mudar a minha vida financeiramente, profissionalmente, e espero trabalhar, estou trabalhando muito para que isso aconteça, acho que é uma luta minha e da minha família, espero também ajudar bastante eles, e as coisas estão acontecendo, não sou precipitado, também entrego na mão de Deus, e sou bem tranquilo com isso. É interessante que essa indicação sua, tão logo aconteceu o seu gol de bicicleta, ele já viralizou na internet, e em seguida veio a indicação para o Prêmio Puskas, isso foi legal, que as coisas aconteceram naturalmente, o Ovão pôs você lá. É, foi muito bom, porque também, eu sonho ser reconhecido, aqui em Mato Grosso do Sul também, de onde eu nasci, então espero levar a minha cidade, o pessoal que eu conheço, para que seja conhecido, meu avô é conhecido como Fó Madruga também, então lá em Campo Grande, todo mundo vai, o pessoal já conhece, eu tiro essa referência ao sobrenome Madruga, meus pais também, lá em São Gabriel também, o pessoal sempre troca uma ideia com eles, e é muito legal isso também, esse reconhecimento, acho que é um, eu sempre trabalhei para isso, para que meu trabalho seja reconhecido, e as coisas estão acontecendo, né? E nesse momento que você está no futebol, assim, que as coisas estão acontecendo para você, o sobrenome Madruga, alguém já confundiu você, já falou, e aí, seu Madruga, vem do Chaves, vem do seu Madruga, porque todo mundo assistiu o Chaves. O pessoal pensa que é apelido, né, mas é meu sobrenome mesmo, sempre, então é essa referência ao Chaves, ou que eu estou devendo aluguel. É isso que eu ia te perguntar, se o aluguel, é isso que eu ia te perguntar, porque você está aqui, jogando, não der perna, fala uma vaquinha, quer dizer eu pagar o aluguel, né, o aluguel está em dia. Está tudo em dia, graças a Deus. O pessoal brinca muito com você. Sempre brinca essa referência, e quando eu era mais novo ainda, eu só tinha o bigode, então era o seu Madruga para lá, mas é Guilherme Miranda Madruga Gomes mesmo, é meu sobrenome materno. Legal, bom receber você, você vê que tem uma galera aqui. E agradecer pela atenção, para esse bate-papo, que é a gente que gosta do futebol, apaixonado pelo futebol, eu sou narrador esportivo, né, eu acho que a metade da sua idade é a minha fase que eu sou narrador esportivo. Eu comecei a narrar futebol em 83, você nasceu em que ano? 2000. Olha aí, eu já narrei muito jogo da CEP aqui, já brigamos muito com a torcida, porque eu sou um apaixonado por futebol, gostaria de agradecer e deixar para as suas considerações. Eu que agradeço, convide você a estar participando do programa, minha primeira participação, espero voltar mais vezes assim no programa, falando de coisas melhores ainda. E estou muito feliz de estar aqui nessa noite em Ponta Porã. Abraço a todos. E fala para a galera, você é casado ou não? Estou solteiro. Solteiro, olha aí galera, solteiro. As redes sociais, isso aí que eu ia te perguntar, a galera quer seguir você no Instagram, como é que é? Pode me acompanhar no Instagram, é guimadruga00, pode acompanhar lá, posto sobre futebol também, meu dia a dia, um pouco mais sobre um jogador de futebol. Então, repetindo aqui, a rede social, arroba guimadruga00. Tá, então galera, a gente vai colocar aqui embaixo, depois vai estar aqui, agradecer a toda a galera que esteve aqui com a gente. As meninas interessadas, podem mandar foto. É, a menina interessada, a menina interessada, pode mandar no PV, foto, olerite, a marca do carro que tem, né, para poder, uma droga, arrumar a vida, né velho? Se a bola não der certo, um bom casamento também, não pode dar, né? Estou precisando, estou encalhado demais, queria agradecer ao Sebin também nessa noite que abriu aqui o espaço da chácara aqui. Obrigado, e o Sebin? O Sebin, vem aqui Sebin, é aqui para aparecer também, ele está pagando o shopping, entendeu? Você tem que pôr na foto. E aí Sebin, filma o Sebin aí, porque o Sebin tem que aparecer bem. Aí ó, é aí. Bem-vindo e sucesso também. E aí Sebin, como é que ia receber o Madruga? Você já conhecia ele desde moleque então? Não, conhecia bem-vindo, o pai do Madruga, e a mãe do Madruga que já tivemos parceria, trabalhamos juntos já, e tivemos a oportunidade agora de fazer uma confraternização boa e trazer ele, ele estava de férias aí, então ele veio com nós aí. Você é fanzaço dele. E hoje eu avisei o Zé Alves, eu falei, chama o teu amigo lá, que é repórter lá, para vir fazer uma matéria com ele. Legal, então está aí, está todo mundo em casa, o Shopping é por conta dele, que é mais importante, o aluguel está em dia, e vamos agradecer. Paga o aluguel. Vamos agradecer a audiência aí, e falou pessoal, siga as redes sociais do Ponto Por Informe, a rede social do Madruga está aqui embaixo, que vai aparecer. Agradecer a Dora, que hoje ficou do outro lado da câmara, ela sempre faz entrevista, mas foi cara solteiro, bonito desse, jogador de tibol, vai querer abandonar, não deve o lugar, e eu queria abandonar ele. Falou meu irmão, boa sorte aí. Valeu galera, grande abraço, valeu.